Fala, galera! Beleza? Aqui é o Big, sempre bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para a última aparição do UMZ no quadro Brasil vs China. Desta vez, UMZ contra o Moto G4. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo temos o Moto G4, Android 6.0. Do lado direito, o UMZ também é Android 6.0. Lembrando que os dois já tem atualizações disponíveis para o Android 7.0 no lugar. O Moto G4 possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução Full HD com a tecnologia LCD IPS e a proteção Gorilla Glass 3 e um DPI de 401. Já o UMZ também possui uma tela de 5.5 polegadas de Full HD com a tecnologia EZigo e a proteção DragTail e um DPI de 401. Na questão de processador, o Moto G4 conta com o Snapdragon 617 com 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.2 GHz. Lembrando que sempre há aquela divisão de tarefas entre esses dois chipsets de processadores. E ele tem a GPU Adreno 405. Já o UMZ possui processador LX27, lembrando que é o primeiro celular do mundo a ver equipado com esse processador. Possui 10 núcleos. 2 de 2.6 para tarefas pesadas, 4 de 2.0 para tarefas medianas e 4 de 1.6 para deixar o celular em standby. E a GPU é a Mario T880. Câmeras. O Moto G possui câmeras fabricadas pela própria Motorola, sendo a traseira de 3 megapixels e a frontal 5 megapixels. A resolução de foto da traseira é de 4160x3120 e consegue elevar 1080p a 60 frames. Já o UMZ tem câmeras fabricadas pela Samsung, sendo as duas idênticas, tanto a traseira quanto a frontal. As duas possuem 3 megapixels e conseguem tirar fotos da 4.160x3120 e conseguem gravar a 4K a 30 fps. O Moto G4 possui 2GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 16GB, expansível até 128GB. Já o UMZ possui 4GB de RAM do tipo DDR3 também e uma memória interna de 32GB e é expansível até 256GB. O Moto G4 possui dual chip, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, GLONASS, 4G e a interface de conexão é USB 2.0. Já o UMZ possui 2 chips ou um chip e um cartão SD para expandir a memória, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS e GLONASS, 4G e a conexão é a Type-C 2.0. Sensores. O Moto G4 possui de proximidade giroscópio, o acelerômetro e a bússola. Já o UMZ possui o biométrico, de proximidade giroscópio, o acelerômetro, a bússola e o sensor de luz. Bateria. A capacidade da bateria do Moto G4 são 3.000 mAh, fabricado pela própria Motorola. O tempo de uso aproximado de navegação é de 11 horas. Ele possui quick charge e a bateria não é removível, como é padrão da série Moto. E o UMZ possui uma bateria de 3.780 mAh, fabricado pela Sony, com um tempo de uso de navegação de 20 horas. E possui quick charge e também não é removível. Design. O Moto G4 possui botões somente virtuais, o corpo dele todo é feito em plástico, os alto-falantes ficam na parte da frente e na parte de cima. E ele pesa 157 gramas. O UMZ possui botões virtuais mesclados com botões touch físicos, ok? Ali na parte de baixo, do lado do sensor biométrico. São botões touch. Ele possui corpo em alumínio, tirando pequenas faixas em cima e embaixo para as antenas. Os alto-falantes dele ficam na parte de baixo, do lado da interface de conexão. E ele pesa 175 gramas. Bem, vamos para a questão de valor agora. O Moto G4 custa R$ 1.000,00. O melhor preço que eu achei dele foi R$ 1.000,00. E qual seria a nota de custo-benefício dele? Seria R$ 45,6.00. Lembrando que quanto mais alta essa nota, maior o custo-benefício do celular. O Moto G4 fez R$ 45.000,00 no AnTuTu. E eu dividi essa nota pelo preço de R$ 1.000,00, chegando a R$ 45,00. Já o UMZ custa R$ 777,00, no link aí na descrição. E ele conseguiu R$ 114.000,00 no AnTuTu. Então, a nota de custo-benefício dele é R$ 149,00. Quase R$ 150,00. Então, você vê que é 3 vezes superior à do Moto G4. E os prós e contras de cada um? Bem, o Moto G4, o pró dele, que ele possui TV digital, para quem gosta, particularmente ou não gosta. Não faz diferença para mim. As câmeras dele também são muito boas pela faixa etária de preço dele. A bateria, que já está acima da maioria dos celulares brasileiros. Está acima de muitos Samsung por aí. O Quick Charge, que também nessa faixa de preço é meio difícil de achar. Com bom custo-benefício. Mas os contras dele. O custo-benefício dele é baixo, considerando que já é um aparelho medianamente antigo. Ele poderia estar mais barato, para aumentar o custo-benefício dele. E o armazenamento de 16GB para rodar o 7.0 já é um pouco obsoleto. Para o 6.0 era bom. Para o 7.0 já é um pouco obsoleto. O Miseu. Os prós dele são processador óbvio. A bateria é de grande capacidade e de uma fabricante confiável, que é a Sony. As câmeras dele, que são Samsung, são câmeras espetaculares. O custo-benefício dele, que está altíssimo. E o contras dele, que possuem finas bordas pretas. Se você quiser disfarçar essas bordas pretas, você pode optar pela versão preta do aparelho. Que aí não vai destacar tanto essas bordas. Então foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários qual o seu AD desses dois você compraria. Um Z ou um Moto G4. Não esquece de deixar aquele like se você gostou do vídeo. E se inscreva no canal, se não for inscrito. Então valeu o favor e até a próxima.